Na Zróvia Na Zróvia pra sempre, na Zróvia O drible e a finta é gol Na Zróvia pra sempre, na Zróvia União Nova Orleans eu sou Aos que vieram antes de nós A reverência Raízes fortes, o alicerce Da descendência Nossa colônia, terra sagrada Que a terra planta e não se cansa É o nosso time honrando em campo É sal viver de esperança Na Zróvia pra sempre, na Zróvia Agarra o chute, o gol Na Zróvia pra sempre, na Zróvia União Nova Orleans chegou Na Zróvia pra sempre, na Zróvia O drible e a finta é gol Na Zróvia pra sempre, na Zróvia União Nova Orleans eu sou A faixa no peito, o troféu Brilhando na galeria Esforço e talento se juntam Na mais pulsante energia A bola no peito, na Zróvia A bola no pé que encanta A torcida alegra e levanta És o time no meu coração No Jousa drula sempre o campeão Na Zróvia pra sempre, na Zróvia Agarra o chute, o gol Na Zróvia pra sempre, na Zróvia União Nova Orleans chegou Na Zróvia pra sempre, na Zróvia O drible e a finta é gol Na Zróvia pra sempre, na Zróvia União Nova Orleans eu sou Lipinski te agradecemos Pelo clube que sempre honrou Seu nome pra sempre, lembrado Por cada atleta e torcedor A marca uno emana O amor grande pela camisa No alto da suburbana Seu nome ecoa, eterniza Na Zróvia pra sempre, na Zróvia Na Zróvia pra sempre, na Zróvia Agarra o chute, o gol Na Zróvia pra sempre, na Zróvia União Nova Orleans chegou Na Zróvia pra sempre, na Zróvia O drible e a finta é gol Na Zróvia pra sempre, na Zróvia União Nova Orleans eu sou Na Zróvia pra sempre, na Zróvia União Nova Orleans eu sou União Nova Orleans eu sou Amém